E aí, galera do YouTube, aqui é o José, mais um vídeo igual a vocês, aqui eu tô mostrando aqui as cartas aí na minha, na minha, na minha, na minha copa, a minha copa, vocês, vocês podem olharem aí, olha aí, a minha, a minha, as cartas aqui, preciso dessas cartas, olha, tu amassou tudo, galera. Marcela? Oi. Desculpa. Essas cartas que você tem, filho? Quer falar alguma coisa, cara? Tá vendo essas cartas até agora? Esse é teu álbum, né? Álbum da copa, né? É o meu álbum na Copa de 2022. Tem bastante figurinha pra trocar, filho? Depois eu mostro. Não entendi. Esse daqui é, em México, que eu tenho menos. Só tenho três. Tem uns que já tem com uns dez, gente, tá quase pra completar, ó. Tem uns que já tem com dez, ó. Vê se vocês dá pra ver. Aí, ó. Tem uns que tá quase completos, né, filho? Tem uns que já tem uns que tá com dez, já. Ou do Brasil? Mas esse, esse que eu tô querendo muito completar. Esse, esse aqui, esse eu já queria ter o Neymar aqui, ó. O 17 eu já queria ter, quero o Neymar. Entendi. A gente vai comprar mais. Aí vem, né? Eu não sei se vocês dá pra ver. Dá sim, pô. Dá pra ver tudo. Eu tô indo meio rápido. Entendi. Olha se tá bom. Olha aqui. Viu? É pelo número. Essa daqui que eu não tenho nenhum. Só aqui. Fechou. Vamos lá. Os que eu tenho para vocês trocar. Olhem, olhem aqui. Esse. Ó. Esse daqui, ó. Olha, coloca, coloca. Esse daqui. Vai colocar. Esse daqui. Esse daqui. Esse daqui. Esse daqui. Esse daqui. Esse daqui. Vai, deixou aí? Bastante, é? Dá pra ver? Dá, pô. Dá pra ver as cartinhas assim? Dá sim. Essas cartas, dá pra trocar. Mas tem mais para, que pode trocar contigo. Vocês veram todas essas cartas? Viram? Vamos tirar agora. Coloca mais aí. Pronto. São 33 cartas pra trocar, pessoal. Se alguém tiver interessado, né, filho? Só escrever no comentário, né, filho? É. Te escreva aí. Qual número... Qual número... Qual número que vou... Qual que você quer dar? Vocês viram? Boa, viram? Agora... Agora eu vou pegar, ó. Eu vou pegar as no começo, tá aqui, ó. Ah, entendi, entendi. Essa página aqui. Coloca aí. Vamos ver quais são. Só esses dois. Só essas duas? É no começo na página, pessoal. Entendi. E aquelas ali é o quê? Eu tô separando. E depois, no final, tem essa carta. Entendi. É pra trocar também essa aqui, né? Todas as cartas que eu tô mostrando é pra trocar. Ó. Boa. Mas qual? Esse daqui no Japão. Boa. No Japão também. Qual mais? E essa daí que é do estádio. É. Boa, então. Fechou, então, né? Acabou o vídeo? É isso aí, pessoal. Bom, pessoal. No próximo vídeo você mostra o teu outro álbum, né? Tem um álbum completo, né? No próximo vídeo a gente tem que completar esse álbum. Vocês podem vir aqui. Vocês podem ir lá no Mac. Lá no Shopping, né? Lá no Shopping. O Shopping tem ponto de troca, né? Onde tem umas cadeiras que tem tipo uma mesa de bola. Vocês vai lá, vocês vai lá, vocês, você vê eu, você vai, você vai, você vai, se troca comigo com essas cartas. Tá vendo? Então, tchau. Beleza? Tchau. No próximo vídeo você mostra o teu outro álbum. No próximo vídeo eu vou mostrar eu com o meu outro álbum. É, ele tem um álbum completo, né, filha? Eu quero completar esse álbum. Quero completar todos os álbuns. O pai já deu um álbum lá de dois mil e... Dois mil e dez? Nem lembro, cara. É da Waka Waka, né? É? É. Da África. Da África, isso mesmo. É. O pai mais me deu. Eu tenho sete anos, de dois mil e quinze, meu nome é Jô Sué, tchau. É isso aí, tchau, tchau, pessoal. Um abraço, não esqueça de deixar um like e fui, galera. Fui. Nossa, que eu amo.